Brasil, terra onde nasci, Brasil, terra onde cresci, Brasil, terra onde aprendi a ter medo, a ter grande medo, a ter imenso medo das botas que pisam comigo no mesmo chão. Brasil, terra onde nasci, Brasil, terra onde cresci, Brasil, terra onde aprendi a ter ódio, a ter grande ódio, a ter imenso ódio do soldado que sente comigo a mesma dor. Brasil, terra onde cresceu. Brasil, terra onde cresceu. Brasil, terra onde cresceu. Obrigado.